Segundo fragmento, quando passeio pelas calçadas, gosto de passear mergulhado em devaneio de pensamentos simultâneos e mergulhado neste imenso oceano de todos os tipos de ondas de pensamentos, sejam aquelas que são pequeninas quando se quebram na orla da praia ou sejam aquelas ondas enormes em fúria provocadas pelo vento uivante e pela temperatura crescente ou descendente e principalmente porque creio que cada onda tem seus desejos próprios e os realiza seja como pequena marola a beira mar ou então imensa onda que interligada a outras ondas vão se transformando em ondas gigantescas porque creio repito que cada onda tem seus desejos e quando as águas se encontram com o vento acontece aquele momento de ação e a onda nasce cresce e se perde e morre em forma de espumas ao derreter se na areia da praia ou em cima das pedras e rochedos e também muitas vezes são espumas de ondas que morrem e se derretem na pele dos ombros e nos cabelos e todo o corpo enfim do banhista ou da banhista ao saírem do mar e pisarem firme na areia que brilha como os olhos da divina e eterna sereia do mar a deusa que é festejada no dia 2 de fevereiro por toda a eternidade e enfim estando eu mergulhado nestes pensamentos de simultaneidades enlouquecedoras e merecedoras de profunda leitura e interpretação matemática através do cálculo da incerteza no entanto o que é mais inquietante para mim é que ao ao mesmo tempo espaço que vou vivendo reinterpretando interconectando simultaneidades infinitas ou só mesmo tempo espaço gargalhadas e vozes que caçou de mim dizendo coitado do jorge maltner sempre em pensamentos absurdo de fora tem quase um belo corpo mas por dentro quase tudo morto